Minuto da Câmara A Câmara Municipal de Natal aprovou um projeto que proíbe medidas de adestramento agressivo que coloquem em risco a vida de animais domésticos. A matéria é do vereador Milclei Leite. A Comissão de Desporto realizou uma visita à quadra de esportes do Conjunto Potengi, Zona Norte de Natal. Os vereadores da Comissão de Justiça se reuniram de forma extraordinária para apresentar o relatório sobre os vetos do Executivo ao projeto de revisão do Plano Diretor de Natal, como explica a vereadora Nina Souza. Como essa matéria é uma matéria que precisava de um debate maior e um relatório extenso, nós achamos por bem fazer uma extraordinária para não comprometer essas ordinárias que já tem várias matérias lá colocadas. E você fazendo a extraordinária, você dá condição para a pessoa que está em casa ela entender melhor aquilo que você está debatendo. Então nós conseguimos hoje apresentar com calma, com a transparência necessária e o relatório foi aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.